Lição 48. Não há nada a temer. A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso, mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a máxima frequência possível. Podes usá-la com os olhos abertos a qualquer hora e em qualquer situação. Todavia, é fortemente recomendado que sempre que for possível, feches os olhos e passe mais ou menos um minuto repetindo a ideia para ti mesmo. Lentamente, várias vezes. E particularmente importante que uses a ideia de imediato, se algo vier a perturbar a paz da tua mente. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. A consciência, segundo a qual não há nada a temer, mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há mais nada a temer.